E hoje, três grandes convidadas aqui no programa VIP, três psicólogas do Instituto Transmissão de Psicologia. Nós estamos aqui com a Fernanda, seja muito bem-vinda, Fernanda. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo bem, é um prazer receber vocês. Prazer é meu de estar aqui com vocês, Júlia. Michele, mesma forma. Ah, Júlia, tudo bom? Obrigada. E você também, Uérica. Que bom receber você aqui. Obrigada, Júlia. Bom, eu acho que eu vou começar pela Uérica, porque hoje o bate-papo promete, né, gente? Instituto Transmissão de Psicologia. Além de vocês, nós temos outros grandes profissionais lá dentro, não é? Sim, sim. São mais quantos? São mais 12 profissionais, sim. Que estarão também aqui no programa em breve, viu, gente? Acompanhe. Bom, Uérica, na verdade, a abordagem humanista, ela não é tão conhecida aqui na região, como é o caso da psicanálise e da análise do comportamento. Como é que é o jeito de se trabalhar essa abordagem? Então, a humanista, ela vem da abordagem centrada da pessoa, onde o terapeuta, ele auxilia num ambiente propício pra que essa pessoa possa se desenvolver. Por quê? Quando ela tá inserida na sociedade, ela absorve tudo que a sociedade lhe impõe. Então, ela é obrigada a fazer coisas onde ela, às vezes, não se sente bem ou não se sente à vontade. Então, isso causa muito sofrimento emocional nela. Então, o terapeuta, ele vai trazer um ambiente livre de qualquer tipo de julgamento, livre de qualquer tipo de rótulos, e essa pessoa possa começar a reconhecer seus afetos, a se identificar como um indivíduo e poder se desenvolver mesmo. E como é que acontecem essas mudanças? Como é que a pessoa muda, hein, Erika? Então, a mudança ocorre a partir do momento que ela se identifica. Então, ela passa a poder ver que ela tem todas as ferramentas necessárias pra obter esse desenvolvimento. Aceitar seus afetos, ser congruente, que a gente chama, ou seja, ser verdadeira com ela mesma. E, através disso, e do ambiente livre de julgamento, ela começa no processo de se desenvolver, onde o terapeuta entra apenas como facilitador desse processo. Michelle, cada vez mais as pessoas têm buscado a terapia, né? Acabando com aquele estigma de quem procura um terapeuta é louco. Não é nada disso. Isso mesmo, Julie. A psicologia, ela teve muita dificuldade em ser aceita no dia a dia exatamente por isso. Quando você sugeriu, olha, eu acho bacana você fazer terapia porque eu não sou louco, né? Já tudo levava a isso. E hoje em dia, eu acredito que pelas informações também mais disponíveis e tudo mais, as pessoas têm entendido melhor o papel do terapeuta também, buscado cada vez mais recursos, né? Aliás, eu sou de ser voltado também pra elite, né? Isso. Há muito pouco tempo atrás, na verdade, a psicologia ainda era vista como uma coisa pra elite, né? Então, quem teria dinheiro pra pagar, fazer terapia? Então, quando a pessoa não falava assim, não, eu não sou louco, ela já vinha com, mas eu não tenho dinheiro pra pagar. E o bacana disso é que, realmente, hoje em dia, tantas pessoas mais carentes, ela consegue ter acesso a um posto de saúde e tudo mais e tá bem bacana. Inclusive, os pais buscam terapia para as crianças, para os filhos, em função daqueles conflitos internos, não é, gente? Que a criança também sofre, com certeza. Isso mesmo, Júlia. O importante é ressaltar isso, que a terapia, ela não tem idade, né? Então, desde a criança, o adulto, a pessoa mais de idade, cada um tem os seus conflitos internos e é muito bacana trabalhar com isso. A criança, quando a gente fala trazer pra terapia, ela nunca vem sozinha, né? A criança, ela sempre tem que trabalhar em conjunto com os pais, em algumas vezes em conjunto com a própria escola, quando ela é inserida no contexto escolar, e fazer uma investigação mais a fundo, saber o que essa criança tá passando. Porque, às vezes, a pessoa tem a ideia de que, ah, é criança, ela não pensa, ela não tem muito poder de escolha. A criança absorve tudo o que acontece nessa casa, tudo o que acontece nessa escola e na sociedade. Então, quando você vai fazer a terapia pra criança, essa criança tem voz. Ô, Michele, aliás, essa terapia com as crianças, por exemplo, ela pode ser feita ou não com acompanhamento dos pais, dos familiares e até mesmo da escola? É, na verdade, é importante falar, Júlia, que quando você entra num processo terapêutico, tem a questão do sigilo e tudo mais, né? Vamos trabalhar com essa criança, vamos trazer as questões dessa criança, mas também a gente precisa saber o que que tá acontecendo. Então, nessa investigação, tanto os pais, entender quem são esses pais, entender qual é o ambiente que ela vive, porque, muitas vezes, a queixa é uma, mas o problema em si é outro, né? Então, nós recebemos muitas crianças, por exemplo, com sintoma de TDAH. Ô, Michele, e o que é o TDAH? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção, tá? Cada vez mais as escolas têm falado para esses pais buscarem esse recurso com o neuropediata, por exemplo, e estamos recebendo essas crianças com esse diagnóstico fechado. Precisamos, claro, trabalhar em conjunto, geralmente com uma equipe multidisciplinar que vai fazer o diagnóstico para essa criança, mas não são poucos os casos, Júlio, que uma investigação um pouco mais aprofundada, essa criança nada mais é do que o reflexo daquilo que ela está recebendo e não tá conseguindo dar conta. Nesse momento, o papel do terapeuta é fundamental em fazer essa criança entender esse contexto, conseguir lhe dar conta desses afetos, né? Porque, às vezes, ela fica dividida entre uma sensação e outra e não sabe muito bem como organizar. E aí, a partir daí, não é, gente? Nós vamos ter um adulto saudável. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Agora, Fernanda, essa terapia sistêmica familiar, uma expressão grande, o que significa isso, Fernanda? A terapia sistêmica familiar, Júlio, é uma abordagem da psicologia que trabalha com famílias e casais. Então, o que muda? Quando o paciente vai para atendimento, eu não olho só esse paciente, eu olho toda a sua história de família. Eu olho todo dele, né? E aí, tem um instrumento dentro da terapia familiar, que a gente chama de genograma, que, inclusive, nos ajuda a ver toda essa história de família, que a gente trabalha com três gerações, para a gente ver algumas dificuldades, inclusive, esse paciente consegue identificar melhor algumas coisas, alguns comportamentos, algumas atitudes, desculpa, alguns problemas que ele está vivendo naquele momento, montando toda essa história. Eu olho ele como um todo, né? E, de repente, você deve ter um pouco da dúvida. Mas, então, só atende família e casal? Não. Atende a família, o casal e também atende individualmente. Só que o meu olhar para esse paciente é o mesmo. Certo. Agora, Fê, por que tem crescido o número de divórcios, por exemplo, hein? Então, Júlia, a família, né? Se a gente for olhar um pouquinho na nossa história, ela já tem feito mudanças desde a Segunda Guerra Mundial, em 1950, quando essas mulheres, elas foram para as indústrias e os homens estavam na guerra. Então, aí já começou a mudar alguns modelos. E, no decorrer, muitas coisas mudaram. Em dez anos, houve uma mudança muito grande. E, depois que veio a tecnologia e essa mudança constante da tecnologia, onde hoje eu compro um celular e amanhã ele já tem um outro muito melhor, tem uma grande influência, tudo isso, nas famílias e nos casais. Então, eu já não sei lidar com a frustração. Quebrou, compro outro. Não dá certo, eu busco outra pessoa. E a facilidade dessa comunicação também. Hoje, eu não quero essa pessoa, eu já estou conversando com outra, já tenho uma outra pessoa para substituir. Então, é tudo muito rápido. Por isso que existe uma troca muito grande aí de relacionamentos, essa substituição muito grande. Vem desde criança, então, né? Desde a infância lá. Eu falo que a gente está numa geração fast food, né? É para já. Então, se eu não tenho, eu me sinto frustrado. Eu não quero. Então, essa e querendo toda essa mudança de cultura, influencia nas famílias e nos casais automaticamente. Certo. Meninas, vocês vão me prometer que a gente vai continuar o bate-papo aí nas próximas semanas. Que tal? E com outros temas também, que o pessoal tem escrito para a gente, tem mandado os e-mails, tem muita gente tendo muitas perguntas com relação à família, com relação a filhos, adoção, enfim, tantos outros temas. E vocês já estão convidadas para estarem aqui com a gente no estúdio. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada, obrigada. Bom, gente, por hoje é só. No próximo, é claro, tem muito mais para você. Hoje eu agradeço a Fernanda, Michele, a Uérica, do Instituto Transmissão de Psicologia. No próximo tem mais. Continue você também com a nossa programação. Tchau. Tchau.